Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Começando mais um vlog maravilhoso aqui pra este canal. Hoje é domingo, vou mostrar um pouquinho aqui do nosso dia pra vocês, vou começar fazendo o nosso almoço. Hoje a gente dormiu até mais tarde, gente, juro. A gente... deixa eu ver que hora que era. Eu acordei, era 8 horas da manhã, mexi um pouquinho no celular, voltei a dormir de novo. Quando eu acordo, o Anderson já não tá mais na cama e quando eu vou ver já era meio dia e meio. Sei que a gente dormiu horrores hoje. Então, passando um pouco do ponto, vou fazer a comida agora. Agora são, deixa eu só ver aqui rapidinho, 1h25. Vamos porque eu escolhi um cardápio que é demoradinho hoje e senão a gente vai comer mais de 4 horas. Vamos lá. Hoje o Anderson começou o dia fazendo faxina ali na gaiola da pincel. Ela tá ali querendo morder ele, gente. Aí, vou começar pelo mais demorado. Eu sempre gosto de começar pelo mais demoradinho que é o frango. Pincel, menos. Deixa eu mostrar aqui, gente. Não tem como, né, não filmar essa brebeza. Esse poço de raiva. Tu quer morder teu pai, hein? O cheiro de comida e ele tá reclamando. Tu acha que ele tá te roubando? Olha a areia trocada. Olha só, gente, parece uma praia. É! Parece praia. Ei! Bota o dedo pra ver se ela vai te morder. Ela não se intimida, ela não fica com medo, ó. Ela avança mesmo. Tu é uma e não é dois. Morde, pai, morde. Gente, é o único barulho que ela faz, tá? Nem cantar, ela tá cantando mais. A mãe tá mais preguiçosa. Ultimamente, ela... É só esse barulho aí, ó. Pra demonstrar a raiva dela. Agora ela quer morder vocês. Hein? Ixi. Aí agora ela tá amarela da cor do saquinho dela. Nem vê mais. Nem vê mais. Aí as comidas, ó. Tudo colocadinha. Olha. Sementinhas, vitamina, walpiste. Olha quanta comida, gente. Mais areia. Olha só. Olha o tanto. Olha o tanto pra esse dragãozinho. Bom, gente. Vamos lá. Começar o frango aqui. Olha só. Eu comprei um pacote, gente, de coxa sobre coxa. Olha o tamanhão. A gente achou que ia ser só gelo. Olha só o tamanho das coxas. Eu vou fazer três, que daí o que sobrar é o... Ficou de janta ou de almoço pra mim amanhã. Mas olha só o tamanho. E eu paguei cinco e pouquinho esses... Esse pacotinho aqui. Vale a pena, né? Que você não fez, poxa. Deixa eu comprar só assim e bora. Eu achei que valeu bastante. Eu vou começar com vinagre. Eu já fiz um furinho nelas, tá? Vou começar aqui, ó. Botando vinagrinho. Furinho pro tempero entrar na carne. Aí. Botar páprica picante. Vou colocar alho. Esse alho, a hora que ele torra ali no forno... Menina, fica uma delícia. Vou colocar, gente, dois pacotinhos, ó. De sazão arroz. Tempero pra arroz. Eu adoro esse tempero aqui. Eu acho que eu nem comprei no pedido. Talvez parte. Sei que é ruim, né? Que é tempero industrializado. Sei que os naturais são melhores. Mas, gente, eu gosto bastante desse aqui. E vou colocar um pouquinho de sal. E vou colocar sal aqui, ó. Agora a gente vai tirar a lhança aqui e mexer esse tempero. Escolhi uma forma muito pequena pra fazer isso. Pronto, mocinha. E você vai comer aquela sementinha lá verde e amarela que eu comprei pra ver se é bom. A gente comprou uma... Como é que é, amor? Uma semente. É, uma vitamina diferente ali pra eles experimentarem. Vitamina premium, não sei o que. Se ela não comer mais aquela papa de... Espinafre? Espinafre, né? Ela não... Não sei. Ela não sei se foi a marca que a gente comprou, mas ela não tava curtindo muito aquela papa de espinafre dela. Aí a gente comprou outra pra ela experimentar e vamos ver se ela vai gostar. Que eu acho que a gente tá colocando. Não vou colocar aqui, gente. Mexer aqui, porque a forma que eu escolhi... Muito baixa, né? Terrível. Vai fazer assim. O tempero todo vem aqui. Ah, tô vendo a água agora. Se não vai ficar tempero acumulado aqui, vai ficar salgado, ó. Aí eu não quero isso. Quero dissolver um pouquinho. Aí eu passo assim, ó. Pega temperinho aqui. Ó, aqui nem veio tempero. Eu já sujei o fogão inteiro, né, gente? Não tem problema. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que ele ficou acumulado. Aí eu vou dissolver um pouquinho. Senão aqui, ó. Não dá nem pra comer depois. Ó. Aqui veio muita pele, ó. Sobrando. Vou tirar um pouquinho. Coisa que é uma barata, né? Não, é só um... Só esse pedaço aqui, ó. Só um tonetão de pele. Pronto, gente. Bastante alho. Bastante temperinho. Botar uns alho aqui por cima, ó. Pra queimar no pé. Quem não gosta de alho, né? Só não... Não coloca. Mas a gente adora. O pessoal que trabalha comigo arranca a cebola dentro da comida. Você já? Vai. Você acredita? Cadê? Não gosta muito. Não, mas a cebola é gostosa. Vou fazer outra coisa, gente. Só pra dar uma incrementada. Vou colocar... Um pouquinho de margarina. Eu acho que até terei que colocar depois, né? Mas eu vou colocar agora. Só pra dar aquele gostinho de manteiga no frango. Ó, vida. Tem alguém sementando. Sementinha nova. Ah, ela tá comendo? Não, de onde anda? Ah, é? É que é diferente a novidade. Ela vai conhecer primeiro. Pronto, amores. Esse franguinho tá pronto. Opa. O franguinho tá pronto. Vou só dividir essa margarina aqui. Que aí na hora de escorrer, ela escorre, ó. No franguinho inteiro. E o gostinho de manteiga, margarina, eu adoro na comida. Prontinho o nosso frango. Agora eu vou colocar pra assar. Ó. E o forno já tava pré-aquecendo. Agora a gente vai fazer o arroz. Bom, agora vamos fazer o arroz. Eu já sujei o frango inteiro, né? Como vocês viram ali. O pessoal foi temperar o frango numa tijala pequena, daí deu o trabalho. Vazou tudo no fogão. Mas enfim, depois a gente limpa, né? Vamos fazer o arroz agora. Vou usar meu temperinho. Meu temperinho caseiro que eu mesmo fiz. Estou querendo fazer outro, porque aqui, ó, já acabou praticamente. Foi alho, sal, cebola roxa, óleo, tomate. Que eu gosto de colocar pra dar uma corzinha. Mas quando eu botei cebola roxa, ó, nem precisa, né? Porque ele já domina tudo aqui. Fazer um arroz temperadinho. Fazer batata frita também. Quero fazer hoje um arroz bem colorido. E fazer uma saladinha. Eu não sei se eu vou fazer salada de tomate ou de repolho. Estou vendo aí o que eu vou fazer. Eu sempre esqueço, gente, de botar... Água a ferver, né? Pra fazer o arroz. Aí coloquei aqui rapidinho. Eu sei que eu tenho chaleira elétrica, mas... Foi no fogo mesmo, tá? A gente tá achando que o gás já vai acabar. Olha só a cor. Laranja, laranja, sei não. Aí, antes de botar arroz, já ia jogando arroz. Esqueci, ó. Vou colocar cenoura e batata. Que eu cortei, peguei aqui. Uma cenourinha, batatinha. Antes de botar sal, eu potei, né? Uhum. Pegou ele pra mim? Eu vou pegar. Vou guardar essas coisas aqui. Que acabou o sal do pote. Aí o Anderson já repõe e já coloca ali pra mim. Gente, enquanto refogo aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei da minha mãe ontem. Esse tempero eu coloquei bastante sal. Então, o que que eu faço? Primeiro eu coloco a água, depois eu experimento. Se precisar de mais, eu coloco mais. Porque ontem, eu não sei onde que eu falo pra cabeça, gente. Eu fiz arroz numa panela menor que essa aqui. Aí coloquei, né, o... Vou colocar vocês mais perto. Coloquei o tempero e tal. A quantidade de arroz era bem menor. E traquei sal à vontade. Coloquei sal ali à vontade mesmo. E nem experimentei. Quando a gente foi comer, gente, meu Deus, o arroz tava por esse amor. Primeira vez que eu erro feio assim no arroz. Aí deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe faz a melhor farofa do mundo, sabe? E até quero que ela faça aqui pra eu mostrar pra vocês. É uma farofa crocante com gostinho de manteiga, assim, maravilhoso. Aí semana passada ela já me deu um pote. Hoje ela me deu de novo. Aí ela coloca a batata palha junto e tal. Nossa, gente, mas é uma delícia. Eu pelo menos amo. Acho que o Anderson também gosta. Gosta, né, mãe? Fala que sim, pra eu me enganar mais. Mas ele gosta. É aqui, já refogou, ó. Vou colocar o arroz. Só tu ganha a morte. Sempre ganha. Aí hoje eu vou fazer diferente. Hoje nós vamos colocar água. Vou experimentar se precisar de mais. Eu boto sal, senão não, gente. Eu até gosto de colocar um pacotinho do... Sazon, né, de arroz ali. Que esse, pelo menos, ele só dá um gostinho. Não salga muito. Ai, ai. Será que vai dar, gente? Pro gás te dar conta de terminar? Justo hoje que eu escolhi fritar a batata no fogão ainda. Que eu sempre faço na pitadeira. Vou colocar aqui, ó, o depurador, gente. Vocês vão ouvir um barulhinho aí. Porque senão depois... O quarto fica que é só cheiro de alho. Eu vou ligar ele aqui. Tcharam! Tcharam! Tcharam o sal agora. Vou botar a minha aliança antes que eu jogue fora. Bom, tirei pra temperar o fã. Nem deu tempo de ferver a água, mas vamos lá. Embora eu não esteja com tanta pressa assim... Quer dizer, tô com falta do gás, né? Senão eu não estaria com tanta pressa pra cozinhar o arroz. Mas caso der errado aqui, eu taco dentro da minha panela elétrica de arroz ali. E a gente termina de cozinhar as coisas ou na pitadeira ou na panela elétrica. Esse que é o bom de ter, né, gente? Que aí quando falta um, pelo menos já tem aqueles pra gente... Terminar as comidinhas. Eu tava olhando uma mancha ali, eu achei que ela tava pegando fogo, mas não é a chaleira. Eu tô doida, pessoa. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vou colocar aqui nas costas. O gostinho da cenoura é tão gostoso, hein? Vou colocar o meu sazão de arroz, gente. Prontinho. Agora sim temos um arroz delícia. Só mexer aqui. Tá bem temperadinho, bem gostoso. Agora eu vou esperar mais um pouquinho pra me fritar a batata. Porque se eu ver que acontece alguma coisa aqui, eu já jogo a batata na fritadeira, né? Ó, tô aqui fazendo almoço, o pincel tá comendo. Levar ela lá pra fora? Vamos botar no sofá. Botar ela depois lá. E Anderson tá limpando o nosso aspirador. Tava bem feia a situação dele. Aí já deixa limpinho, ó. Se eu quiser usar durante a semana, ele já tá sem pó, sem nada. Né? Pera vez, ó. Tu tá igual teus irmão brabo lá, ó. Latindo pro... Latindo pro vento. 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 Se inscreva no canal. 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 Ó gente, aqui ficou arrozinho com cenoura, batatinha, né? Nem me toquei na hora que eu coloquei batata no arroz, aí eu fritei batata, tem tanta batata. Meu Deus. Aí fiz um suquinho de limão ali, ó. Obrigada por me servir. Oi, nojento. Aí aqui tem a farafinha da mãe, o franguinho aqui, ó, gente, bem assadinho, bem crocante, né? Com limãozinho, botei ali também. Tem bastante frango no pacote, né? Sim, por cinco e pouco eu achei barato, eu não lembro agora quantos centavos, gente, mas eu sei que é alguma coisa. Ah, sim. E às vezes quando você compra do outro pacote, não vem tanto assim, ai, não sei, achei diferente. Vem soltinho, mas não rende soltinho. Mas daí eu acho que é porque a gente compra só a sobrecoxa, né? Aí não vem a coxa junto, aí por isso que dá a impressão que vem menos. Mas eu achei barato e comidinha simples hoje, mas gostosa, caseirinha, né? E é isso, gente. Bom apetite pra nós, pra vocês também. Obrigada por ter me servido. Você é um belo cavaleiro. Fala que eu sou um cavalão, tu vai ver. Credo, Anderson. Bom, gente, já passou um tempo por aqui. A gente veio aqui no mercado dar uma voltinha agora, né? Ontem a gente não fez nada o dia inteiro, hoje também não. Então a gente veio passear um pouquinho, como sempre em mercadinho, né? Ó, daí eu vou... A gente vai ver quanto tá o preço do açaí, que hoje deu uma esquentada. Não sei se tá esquentando pra esfriar essa semana, não sei como é que vai ser. Não dei uma olhada na previsão ainda. Mas hoje tá bem quente, assim, a gente tá bem agoniado, né? Então, bora ali ver. E depois aí eu vejo se eu vou... A carinha dele. Depois eu vejo se eu dou uma passada lá na minha mãe também. E é isso. O tamanho dessa fonte. É aquele chocolatinho da Neugebauer. E aí a gente ama. Minha sogra mesmo adora, né? Levar esse aqui? Já mais bem? Não, eu vou. Pega a fonte que tu quer. Umas duas? Umas três pra mãe, talvez. Pra tua mãe? Não, dá pra ela. Pega, tu pega, tu quer. Ah, tá. Eu vou pegar pra ela. É que a minha sogra, ela não acha nos mercados lá perto de casa. Não, eu vou pegar. E aí, como a gente vem bastante aqui, né? Quando a gente pega, a gente leva pra ela. Levar duas. Duas pra cada uma de amendoim. Só que ela só gosta de amendoim, né? Amendoim ela pega. Tem de vários sabores, ó. O leite. Tem de caramelo crocante, que é gostoso também. Tem de cookies. Quer trocar uma? Não. Leva uma de cookies. E uma de amendoim pra nós. E tem de chocolate branco também. Aí a pessoa acha que é o cookies, ó. E o outro meteu amendoim aqui dentro. Tá bem que sacana, Anderson. Esse miojo aqui, gente, é maravilhoso. Sério. É incrível. Eu comprei uma vez pra fazer vídeo pra vocês. Mas eu não me aguentei comi. Antes de gravar. Mas ele é muito gostoso. Esse aqui, ó. De legumes oriental. Tá verdade, cara. Se eu não jantar nenhum lugar. Vamos mesmo, mas fazer um rango pra nós hoje. Mas tu quer miojo assim? Sim, sim. É que é mais barato, né? Tem o capim doce também, que é gostoso. O capim doce é caro. É isso. Mas vamos levar aqui. Tem os talherinhos também, que são lindos, né? Como é que só tem de polonhesa? Pelo visto, sim. Vamos levar da Mônica? Que é o pior do quê? É de canje, de galinha. Tem de galinha, não tem. Tem de feijão. E tem de... Eu gosto desse aqui, ó. É de piquei? Piquei. Eu vou levar do chico bem, tá? E tu vai levar uma de piquei. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus, tem um bem desganificado aqui hoje. Não entendo essa minha mania de ficar tocando nas embalagens, mas olha que linda. Essa embalagem de macarrão aqui, ó. Ela é de papel. Esse aqui também, ó. Olha o tamanho do macarrão, né? Olha só esse. Tem esse. Ele é igual, só que esse aqui tem risquinho. Esse aqui é liso. Tem de gravatinha também. Aqui tem gravatona, isso assim? Sério? O tamanho das conchas? Você mostra na sopa. Sim. Não, e literalmente ele parece concha. É concha, né? Olha ali. Um pacotão de senão a sopa. Sim. De carne. Ou de frango. Eu gosto de sopa de frango, né? Mas... O marcador está bem sossegado, gente. Tem gente, mas está sossegado. Eu peguei isso aí, ó. O quê? Ai, vou levar. Eu vou levar, né? Leite condensado. Vou levar umas três cachinhas. Ó. Porque eu não comprei no pedido e é bom ter, né? Vamos ver o tamanho do susto. Não, está o mesmo preço, ó. É que a gente veio aqui semana passada e o Anderson viu que estava 60 e poucos esse e essa aí, mas está 32,90. Está o mesmo preço. O que você achou aí, Anderson? Hã? Ai, os pratos prontos. Que delícia. Tu pegou dois miojos? Dois miojos dá quase valeu. Deu do prato pronto ali. Embora sobrou comida lá em casa. Mas, enfim. Não, o prato tem que ver se... Sim, e essa aí, gente, é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês o carro mais aleatório do mundo. Estou aqui estupando minha bala que eu comprei. Agora ali, ó, de dentadurinhas. Aí, primeiro é que começa aqui com uma toalhinha de vovó. O Anderson gosta de colocar aqui, porque quando a gente bota a chave, moeda, fica tudo dançando, né? Aí a gente coloca pra parar. Tinha uma toalhinha menor, tá? Só que daí eu botei pra lavar e nunca mais devolvi pro Anderson aí com essa aqui. Mas eu vou tirar e colocar. Aí, olha só, unha postiças, tá? Tá escuro, peraí, deixa eu saber a lista. Unhas postiças da Bonita. Uma chinchila aqui, que é meu cílio postiço. Olha isso. Um cílio cheio de cola. Tá, é a coisa mais linda do mundo, né? A cara dele, então não te gira não pra tu ver. O bom é que eu deixo... Esse carro foi pra lavar só esses dias, tá? Mas tu lavou por fora, não por dentro. E aí, sai daí. Ronca com o nosso pra ele ver. Quem que ronca mais? O bom, gente, é que eu sei que eu coloco as minhas coisas dentro do carro, né? Brinco, essas coisas. Por isso que eu já não posso brigar com o Anderson. Ah, não, aqui não tem nada. Mas às vezes eu coloco coisa minha ali também, né? É bom não comentar mesmo. Fira. Olha, eu só tô dando razão pra aquela frase, hein? Que mulher é mais cuidadosa em casa do que com carro, né? E homem é mais cuidadoso com casa do que com... Pelo menos nós dois aqui, né? Só que se bem que o Anderson é bem organizado pra casa também. E eu até que organizo o carro, cara. Ó, tô comendo uma bala aqui no paparelo, tá? Deixei a unha, postiça e cílios. Apenas. Eu poderia ter deixado roupa, poderia ter deixado sapato, mas não. Olha os cabelos que eu quero atrapalhar no banco. Gente, tem mais cabelo no banco do que na minha cabeça. É incrível. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma